Olá investidor aí no MyCap Tendências Globais de hoje. Eu quero retomar um assunto aqui que eu já discuti em outros episódios. Na ocasião eu estava falando sobre o lançamento do livro The Four do Scott Galloway, professor de marcas, branding da Universidade de Nova York. Isso ocorreu lá atrás, final de 2017. Na ocasião, esse livro, The Four, que fala sobre a Amazon, a Apple, a Facebook e a Google, o Scott Galloway falava sobre a possibilidade de uma intervenção do governo americano em quebrar, quebrar no sentido de dividir essas empresas pelo fato delas estarem caminhando para um tamanho, para um domínio avassalador. E agora, dois anos depois, a gente chega num ponto em que o governo Trump começa a tomar medidas nessa direção. E isso é preocupante. Por quê? Isso é preocupante porque você, quando você tem uma situação como essa, isso já ocorreu no passado com a Microsoft, Microsoft é a grande dominante na década de 90, ela sofreu essa intervenção do governo, na verdade foi uma intervenção que começou na Europa e isso teve um efeito extremamente negativo nas suas próprias ações e acabou afetando o mercado, dado a relevância da Microsoft para o mercado americano. Agora estamos falando de quatro gigantes, bem maiores, somando todas elas, bem maiores do que a Microsoft nesse caso. Então estou falando aqui da Apple e da Google, as duas já estão sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e da Amazon e da Facebook, que o Departamento Federal Trade Commission já está também investigando essas empresas no que diz respeito à competição desleal. Se você acessa o Google, por exemplo, quer procurar um restaurante, a primeira coisa que o Google te fornece é um mapa, um mapa do Google. E empresas como a Yelp, por exemplo, uma empresa americana que também fornece mapas, fornece dados como esse, isso daí é extremamente irritante para essas empresas e para outras. Então a Google tomou uma proporção, um tamanho tão grande que isso se torna um problema, já passa a incomodar. Mas mais importante, o que eu quero te passar aqui como mensagem, como tendência global, é que há quem acredite que a motivação do governo Trump nesse momento é uma de caráter político. O Trump olha para essas empresas, há uma percepção de que, né, há uma percepção de que essas empresas estariam alinhadas, mesmo que de forma indireta, com o Partido Democrata, partido esse que é o partido oponente ao partido do Trump para as próximas eleições no ano que vem. Então, seja isso verdade ou não, o fato é que há um movimento, tá? Um movimento disruptivo, mas num sentido oposto agora. Um no qual o governo pode fazer algo como eu falei aqui, como já foi feito contra a Microsoft, contra essas quatro gigantes. O que isso pode resultar? Isso pode resultar numa compressão de múltiplos. Que múltiplos são esses que eu falo? Eu falo aqui de múltiplos de relação de preço da ação para o lucro dessa própria ação. Se você tem hoje uma relação que está aqui, você pode ter uma compressão. Isso quer dizer baixa na bolsa, uma pressão vendedora com relação a essas gigantes que, durante um tempo, representavam a joia da coroa e hoje parecem estar sendo consideradas como inimigas do Estado. Então, essa é a tendência que eu quero deixar você aqui, que acompanha esses meus vídeos, pensar a respeito disso, do impacto que isso pode ter nos mercados globais e, naturalmente, no mercado brasileiro. Se você gostou desse vídeo, confira tudo o que eu escrevo aqui, eu publico aqui através da MyCap. Você pode ter acesso a isso simplesmente abrindo uma conta na corretora. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho